Olá, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma aulinha de inglês. E hoje vamos recordar as cores estudadas. Isso mesmo! Olha só! Que corzinha é essa? Azul! Blue! Azul em inglês é blue! Esse aqui é o amarelo. Inglês em amarelo é yellow! Yellow! Muito bem, meus amores! E o vermelho? Aqui a bolinha é vermelho. Vermelho em inglês é red. Vermelho em inglês é red. Muito bem! Vermelho em inglês é com bem alto para te escutar. Isso mesmo! Red! Amarelo em inglês é yellow. Yellow! E o azul em inglês é blue. Azul em inglês é blue. Muito bem! E olha só que a titia trouxe para vocês hoje. A garrafinha mágica de novo. Vamos lá? Olha só! Está branquinha a água, né? Vamos ver que cor ela vai ficar. Uma mágica! Olha que lindo! A garrafinha a água ficou? Que cor? Blue! Que cor foi que a água ficou? Blue! Muito bem! E este aqui? Vamos ver que cor vai ficar, né? Eita! E agora ficou? Red! Vermelho! Ficou red! E agora? Vamos ver que cor vai ficar agora esta. Olha só! Amarelo! Yellow! Yellow! Olha! Muito bem! Vamos falar agora bem alto! Blue! Red! Yellow! Muito bem, meus pequenos! Agora vamos fazer nossa tarefinha em bochar para a titia, tá bom? Beijo, meus amores!